A interrupção de curso é um benefício dado aos alunos para a mobilidade acadêmica. Ela congela. A partir do momento que o aluno solicita, um aluno, por exemplo, de engenharia, ele fica durante um ano e aí ele retorna de onde ele parou. Durante a interrupção de curso, o aluno não precisa pagar. Por exemplo, se ele parou no mês de janeiro, ele pagou a mensalidade referida ao mês de janeiro, e aí ele retorna no mês de janeiro do ano seguinte. Para o aluno que interromper a matrícula, é necessário que ela esteja em dia com a Mauá, sem pendências financeiras. O aluno deverá solicitar no Bloco G, Sala 7, a sua interrupção de curso, anexando a carta de aceite pela universidade parceira. Para retomar as aulas, o aluno pode solicitar também na Secretaria Bloco G, Sala 7, a suspensão da interrupção do curso dele.